Música Em Campinas existem duas áreas de proteção ambiental, uma no distrito do Campo Grande, que faz divisa com Hortolândia e Montemor. Essa área foi denominada como APA em 2011 pelo decreto 17.357. A APA abrange aproximadamente 960 hectares. Do outro lado da cidade está a APA Campinas, localizada no distrito de Sousas e Joaquim Egídio, pegando parte de bairros como Chácaras Gargantilha, Jardim Monte Belo e Carlos Gomes. O que nós não queremos que aconteça é que esse importante patrimônio da cidade de Campinas, que é a APA de Sousas e Joaquim Egídio, seja progressivamente tomado por investimentos imobiliários que não têm qualquer responsabilidade com a manutenção daquele importante espaço. Por esse motivo, o vereador fez o requerimento à prefeitura, pedindo informações para garantir que a área não seja degradada. Uma fonte de água para a cidade de Campinas, uma fonte de biodiversidade, um espaço em que o ar da nossa cidade é renovado, enfim, um espaço muito importante para que Campinas tenha uma boa qualidade de vida e de bem-estar. Ainda de acordo com o parlamentar, há algum tempo ele vem recebendo denúncias daquela região. O que a gente tem visto é a liberação de diversos empreendimentos naquela região, e particularmente chegou a nosso conhecimento a perspectiva da construção de um grande empreendimento comercial ali, naquela região. E nós queremos saber se de fato isso procede, se procede onde está previsto que vai acontecer, se as licenças estão todas corretas, se de fato não vai infringir qualquer legislação que venha a proteger aquela APA. E é claro que se a gente encontrar alguma coisa, nós vamos trabalhar muito para impedir. Obrigado. 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 Obrigado.